Fala galera! Olha aí, nós estamos mais um dia aqui no estandarte, galera. Nós estamos aí, nós estamos ali na ilha do Teteco. Nós vamos só buscar armar a caixeira lá pra nós fazer o bolo. Aí nós estamos aqui com a minha esposa. Estamos com o nosso parceiro Louro. É o mestre aí. Nós estamos aqui no estandarte, galera. Aí, ó. Nilzão aí no estandarte, ó. Nós vamos lá na ilha buscar umas macaxeiras pra nós fazer o bolo. Aí eu vou mostrar aí pra vocês. Na hora! Olha aí, galera. Estamos chegando aqui na ilha. Nós vamos já tirar umas macaxeiras aí pra nós fazer um bolo de macaxeira pra nós comer. Nós estamos vindo lá do estandarte. Nós estamos vindo só buscar esse... Só aqui, rapidinho. Só buscar essa macaxeira pra nós fazer o bolo. É só vontade de comer bolo de macaxeira. Aí, galera. Aí, Teteco. Nós vimos ano passado aqui... Quase um. Está fazendo quase um ano que nós vimos aqui. A gente se cachou e a gente está contente com a nossa chegada aí, ó. Na hora, galera. Vamos já tirar a macaxeira já, já. E aí, né? Está mais bacana. Ah, galera. No passado nós vimos aqui na ilha. Nós estamos vindo aqui de novo. Eita, é bom demais aqui, ó. Olha, ó. Já vai começar a vim dar os corpos. Hum, hum. E aqui a dúvida aí do que está vindo, já me abalheceu. O tamanho de corquilha já tem cor, pô. Tem que botar a escada pra subir nesses corquilhas. Olha, aqui era o campo. Está mato alto agora. Vamos lá, galera. Aqui é a casa que eu moro. Aqui é o espaçozinho pra trabalhar. Ó. Forno de fazer bolo ali. Ó. Pé de limão, pé de coco. Poço ali no que está, ó. Por causa do forno. Mas é só pegar a macaxeira aqui rapidinho. Tudo limpinho, galera. Tudo limpinho aqui, ó. Olha aí. E é do tepeco aqui em estandarte, galera. Né, galera? Vamos tirar a macaxeira aqui. Nós estamos aqui dentro da roça, viu? Saltinho indo. Três horas da tarde. Eu pensei aqui em barulho lá pra trás. Eu não sei o que é que eu disse. Ô, Rota. Olha, galera. Esse pó de fogo, ó. Quer ver? Isso aqui, onde ele pega na gente, ele corta. Não é? O pó de fogo? Não é? Queima. Onde ele pega na gente, queima. Só três cores aqui de mim. Tá queimando. Tá queimando. O pó de fogo é o cara. Uhum. E aí, tá. Ó. Não dá tão meia miúda, né? Tá, é. Isso aqui é uma macaxeira nova. Não, galera. Tá no presta, né aí? Presta. Uhum. Vamos dar ralar. É. Essa aqui tá bom de ralar, porque elas tão pequenas. É. Eita, galera. Já peguei uma macaxeira ali, ó. Minha basqueta. Ó. Olha o tanto de macaxeira. Olha o tanto de macaxeira que nós atiremos aí, ó. Vamos já fazer bolo. Na hora que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Eu vou tirar a fruta, eu mostro pra vocês o bolo. É. Ah, vamos daí. Vamos embora, galera. Eita, galera. Olha aqui o bolo, galera. O resultado aqui da aventura de ontem. Olha aqui o bolo de macaxeira. Olha aqui o bolo dele. Bom demais. Não tem aqui ainda, né? O bolo dele tá feito. Tá lá dentro de casa. Não tem fazenda ainda aí, ó. Olha aí, galera. É isso aí, galera. Se inscrevam no canal e deixam o like de vocês aí pra fortalecer o canal, pra ajudar a gente. Na hora. Isso é bolo, né, Rebeca? Quero. Olha aí. A Rebeca aqui gosta demais. É isso aí, galera. Esse é bolo de macaxeira. É bom demais. Na hora. Tá. Tá. Já cortou a noite.